Desde que eu comecei a minha jornada como falso magro, pouco mais de um ano atrás, eu cometi muitos erros que atrapalharam a minha evolução. No vídeo de hoje eu vou revelar os 5 erros que eu cometi, que se eu não tivesse cometido eu estaria com um shape muito melhor hoje em dia. Se eu tivesse assistido esse vídeo um pouco mais de um ano atrás, eu teria salvado muito tempo e aprendido bastante sobre como ganhar massa muscular e perder gordura. Se você já começou a sua jornada, eu quero que você pense em quantos desses 5 erros você já cometeu. Aí comenta no final do vídeo para eu saber se eu sou o único burrão que cometeu todos esses erros. Sem mais delongas, bora para os meus maiores erros para que você não cometa eles na sua jornada. O meu erro número 1 foi fazer muito cardio em vez de musculação ou calistenia. Como eu era um falso magro querendo emagrecer, eu achava que quanto mais calorias eu queimasse, o melhor. Mas isso estava longe de ser certo. Como eu priorizei o cardio demais, eu acabei perdendo muito músculo e ficando definhado. Eu pensava que eu não precisava fazer treino de hipertrofia porque eu não queria ficar grandão. Mas na verdade os treinos da calistenia e musculação fazem com que seu corpo tenha um aspecto mais bonito. Eu faço musculação há um ano e eu ainda sou frango. Você não vai ficar parecendo Big Remy depois de fazer 10 repetições no supino. Relaxa aí rapaz. Como a gente já está falando de treino, o segundo erro que eu cometi foi fazer a rotina de treino Brow's Play. Conhecida aqui nos Estados Unidos como a rotina do Mano Maromba. Essa rotina consiste de um dia para cada músculo por semana e um dia de descanso. Um exemplo seria assim. Na segunda seria dia de peito. Aí na terça é dia de costas. Na quarta dia de braços. Na quinta dia de pernas. Na sexta dia de ombros. E no sábado abdômen. Aí no domingo você descansaria e repetiria a rotina na semana que vem. Essa rotina não é muito boa porque você acaba usando o músculo com pouca frequência. Com a rotina ABC duas vezes, você treina cada grupo muscular duas vezes por semana. E também tem tempo suficiente para recuperação. Para mim, no dia A eu faço costas e bíceps. Aí no dia B eu faço peito, ombro e tríceps. E no dia C eu faço pernas e abdômen. Aí você completou os três dias em seguida. Aí você pode ou ter um dia de descanso e depois voltar. Ou você pode fazer ABC, ABC, um dia de descanso e depois voltar ao ciclo novamente. Quando eu mudei para essa rotina, eu senti que eu aumentei os meus ganhos bastante. Eu consegui treinar cada músculo duas vezes por semana, recuperando entre as sessões. O terceiro erro que eu cometi foi não fazer a progressão de cargas nos exercícios compostos. Os exercícios compostos são aqueles que usam vários exercícios ao mesmo tempo. Esses são exercícios como agachamento, levantamento terra, supino, barra fixa, flexão e vários outros exemplos. A progressão de cargas significa basicamente ficar mais forte num exercício. Usando mais peso, fazendo mais repetições do que da última vez ou fazendo com uma execução melhor. Fazer a progressão de cargas nesses exercícios compostos significa que você está crescendo vários músculos com um exercício só. Sem contar que esses exercícios que exigem muita força do corpo como agachamento são provados por aumentar a testosterona. Você que quer um boost natural, agachamento pai, não pula o leg day. Se no treino de hoje você faz 5kg a mais do que da última vez, você estaria desenvolvendo não só o peitoral, mas também o tríceps e o ombro com movimento só. Faça com que a maior parte dos seus treinos sejam exercícios compostos. Aí você pode adicionar exercícios de isolamento para os músculos que você acha que precisa crescer mais. Eu pessoalmente faço exercícios isolados para o abdômen, para os meus ombros e para os meus braços. Esses exercícios ajudam a crescer os músculos que eu acho mais estéticos, que acabam sendo desenvolvidos melhor em alguns exercícios isolados. Como a rosca para o bíceps. O quarto erro que eu cometi foi tentar perder peso por tempo demais. Quando eu perdi gordura pela primeira vez, depois de uns 3 meses eu já tinha perdido 10kg. Mas eu queria perder mais ainda porque eu queria definir o abdômen. Que no caso não tinha porque não tinha nada de músculo. Eu já tinha perdido toda a minha massa e meu metabolismo estava no chão. Depois daqueles 3 meses eu fiquei mais um mês passando fome e eu não evoluí nada. Eu nem perdi mais gordura porque meu metabolismo já estava tão ruim que nada passava. Se você quer perder peso, eu recomendo não passar dos 2 a 3 meses fazendo cutting. A não ser que você realmente seja obeso com muita gordura para perder. Depois de uns 3 meses tentando perder gordura, faça umas fases de ganhos limpos. Para ganhar massa ganhando pouca gordura, assim acelerando o seu metabolismo. Aí sim, depois de uns 2 a 3 meses ganhando massa, pode voltar para o cutting se quiser para perder um pouco mais de gordura. Mas não fique tempo demais tentando definir, especialmente se você for adolescente. Em relação ao último erro, o meu quinto erro foi passar muito tempo em cutting e pouco tempo em bulking. E bulking significa fases de ganho de massa, se você não sabe. Na minha primeira fase de bulking, eu comecei a comer mais e eu ganhei massa por uns 2 meses. Mas como eu tinha ganhado um pouco de gordura, eu cometi o erro de tentar definir de novo muito rápido. Isso ferrou meu progresso quando eu devia ter continuado tentando ganhar massa. Se eu tivesse continuado em um bulking limpo, sem ter um superávit muito grande, como um superávit de umas 200 calorias, comendo proteína adequada e treinando bem, eu teria o dobro de massa que eu tenho hoje e um metabolismo muito mais acelerado. Se eu sinto que minha gordura está aumentando demais, eu começo a simplesmente começar a comer um pouco mais saudável, fazer umas escolhas melhores e também fazer um pouco mais de cardio. Mas eu continuo comendo bem, treinando bem e evoluindo. Assim, quando eu sinto que eu estou com a gordura alta, eu consigo voltar para uma porcentagem legal, sem loucura. E eu continuo ganhando um pouco de massa no processo. Mas lembre que o ganho de massa vai te ajudar a ter um shape legal ao longo prazo. Eu recomendo fazer um bulking até chegar em volta dos 20% de gordura corporal. Aí você pode fazer um mini cutting e voltar a ganhar massa até chegar naquele ponto. E também, quando você passa de um percentual de gordura alto, isso afeta seus hormônios, como a testosterona também. Essas foram as 5 dicas, mas eu tenho uma dica extra que eu acabei de lembrar. Essa dica é de focar na execução dos exercícios, em vez de carga, se você está fazendo musculação com pesos. Você pode achar que você está aí com 50kg de cada lado. Vai, 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 está tranquilo, vai, agachamento. Aí você desce assim, você faz metade de uma repetição no agachamento. Ah, está leve, pai, está leve. Aí você não... Pode estar achando que você está fazendo um agachamento pesado aí, 100kg de cada lado, você achando para a galera. Mas você vai lá e desce meia repetição e volta. É muito melhor você focar na execução primeiro. Você aprender a fazer direitinho. Aí depois começar a aumentar a carga. Na flexão, como exemplo, quando você estiver subindo, faz aí direitinho com a execução. E não só deixa cair na hora de descer, tá ligado? Vai bem, controla a parte descendo, controla o negativo, aí sobe. Controla o negativo e sobe. Assim você está fazendo o dobro do trabalho e ativando todas as fibras do músculo. Eu espero que você tenha aprendido algo com os meus erros que irão te evoluir mais rápido. Obrigado por assistir até aqui. E se você gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os seus ganhos. Na próxima vez que eu te ver, você tem que estar um pouco mais cheipado do que hoje. Valeu e até o próximo vídeo. Ah, tá leve, pai. Tá leve.